Será que é o aquecimento global que me dá essa sensação de derretimento? Ou é a redução do oxigênio do ar que me deixa tonto assim? Ou eu devo culpar a poluição da água pelos pés pesados, o pensamento distante, olhar vidrado? Ou será que é porque acabo de me tornar avô? Existe o ritual de passagem quando a gente se torna pai. É uma experiência que deixa você bobo. Como eu fiquei quando deixei minha esposa em uma maternidade de Brasília para ter nossa primeira filha e saí dirigindo pela cidade? Eu vaguei quase uma hora pelas ruas e avenidas até perceber que não sabia o que estava fazendo. Comprei uma maçã verde numa banca de rua e voltei ao hospital com a desculpa de que tinha ido comprar uma fruta para ela. Quase 30 anos se passaram desde o primeiro parto e agora eu experimento mais uma vez esse passar de fase no game da vida. Minha filha, que nasceu em minha fase macrobiótica, tipo bicho grilo, avesso à tecnologia, deu à luz um garotão nos Estados Unidos a 7 mil quilômetros daqui. Mas eu o vejo e escuto o seu choro quase diariamente via Skype. Na parte do choro, os 7 mil quilômetros até que são uma vantagem. Quantas fases eu passei para chegar até aqui? Ora, não foram poucas. Quem passa dos 40 e eu já passei dos 50 deve saber que nada será como antes e a visão da vida também deve mudar. Até uma certa idade você corre atrás do dinheiro, do sucesso, do poder, qualquer que seja a sua carreira. O seu relógio anda para frente. Então, um belo dia, você entra em modo contagem regressiva. É, a coisa muda completamente. Aí é hora de olhar menos para o cifrão e mais para o significado da vida. E o neto ajuda demais nessa mudança de fase. É claro que nem todos pensam assim. Muitos preferem mentir o processo natural da vida numa desesperada tentativa de negar as mudanças de fase. Pinta aqui, estica ali, suga, acolá, tentando recuperar os anos perdidos, criando filhos, aturando o cônjuge e trabalhando sem parar. Mas será que foram perdidos mesmo? Se você fizer um balanço, vai descobrir um saldo positivo. O melhor mesmo é aceitar o processo. Sem completar uma fase, você não entra na fase seguinte. Existe algo de belo na estação da vida chamada envelhecer. Ou será que você precisa provar que é tão forte, ágil e capaz quanto um adolescente? Eu, particularmente, prefiro observar a natureza dando livre curso ao seu processo. Eu acho que nada se compara à profusão de cores das folhas de outono no hemisfério norte. São lindas. Sim, elas estão caindo, claro. Mas elas caem belas, para dar lugar às mais novas. Depois de ter filhos, plantar árvores, o seu vigor vai estar mais para escrever livros. Ou simplesmente narrá-los para as gerações novas, os que vêm aí. Essas gerações necessitam desse conhecimento que você tem. Ele é transformado em sabedoria. Ele é envelhecido em tonéis de experiência. É isso se a sua meta na vida não for dirigir um carro vermelho, tomar pílulas azuis e ser o tiozão, sabe como é que é? Das baladas adolescentes. É. Passar de fase é algo que deve ser acalentado, sorvido, sem sofreguidão. Como fazemos com os vinhos caros? Afinal, para que a pressa, quando se passou da metade do jogo? Passar de fase é coisa para ser anunciada com orgulho e paixão. Como contou um escritor uma vez, numa entrevista que eu ouvi no rádio do carro. Eu acho que foi o Inácio Loyola Brandão, não tenho certeza. Mas o que eu me recordo muito bem foi que ele contou da palestra que fez para 400 pessoas. Antes de iniciar a palestra, ele pediu licença à plateia para manter seu celular ligado, pois esperava uma ligação importante. Na metade da palestra, o celular tocou. Ele atendeu, desligou e, voltando-se para a plateia, anunciou. Meu neto nasceu. Pela primeira vez na história, 400 pessoas aplaudiram de pé a interrupção de uma palestra por um celular. Meu nome é Mário Persona e esta é a TV Barbante.